O que é que há? Escuta aqui, a barra é essa mesmo, hein? Logo no início, o filme nem começou. Layback! Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na estrada de Santos e você vai me conhecer. Eu ia ao cinema antes de saber falar. A minha mãe me levava ao cinema e levava a mamadeira junto. O cinema, ele guarda uma imagem muito, muito nítida de uma época, né? Ontem você dormindo disse que nunca matou. Queria que você repetisse isso agora. Juro, nunca matei ninguém. O paulistano passou a viver numa cidade ameaçada. Até para lá, até para lá. Me solta a bola. Pode deixar. Quer dizer que vocês querem levar o cara, né? Se você não tivesse as costas quentes, te matava de porrada. Não tinha computação gráfica, não tinha os recursos que tem hoje. Hoje você faz as mesmas coisas sem botar ninguém em perigo. Entre no meu carro, na estrada de Santos, Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim. E que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho E no meu carro... Com esse filme, eu fui a Cannes competir no festival com o filme. E competiu com Bergman, com Antonioni, com Saura. Senhor Henrique Clemente, Não nasci para viver em favela, não, Tião. Vocês vão me matar, é por isso. Fizemos explosões, fizemos guerra, filmamos em foguetes em Cabo Kennedy. Eu fiz o errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Como é mesmo o nome do diretor desse filme? A estrada de Santos As curvas se acabam e eu não vou mais passar. Não, não, não.